Fala pessoal, Rafael Foreste aqui da Brasil Peaces e hoje eu vou mostrar para vocês como trabalhar com peixe, com jardinagem, com manutenção de lagos, sem se molhar com as nossas jardineiras, para você ter uma qualidade de trabalho, uma qualidade de vida muito melhor. Então, para você trabalhar no frio, está com o problema de se molhar, molhar seus funcionários e quer prezar pela segurança deles, fica ligado que a gente vai mostrar a solução para você. Fala pessoal Bem pessoal, vamos lá. Hoje eu vou mostrar para vocês dois produtos no mesmo vídeo, vou mostrar para vocês o macacão, que é o nosso macacão, para você não se molhar, ele vem até o peito. Então, o bacana dele é que o que acontece? Você que não gosta de se molhar, faz manutenção em lago ornamental, trabalha com jardinagem, trabalha com abate de peixes, abate de animais e você precisa de uma roupa de proteção para entrar na água e impermeável, essa aqui é a solução para você. O que vem nela? Aqui ele é um material feito de PVC trançado, reforçado, está vendo as tramas? Então, tem tramas de poliéster ou nylon internas, para que? Para ela não rasgar. Ela vem com as botas soldadas, então é soldada, então a água não entra, você pode mergulhar dentro da água que o material não enche de água. E a gente tem vários tamanhos, eu sempre recomendo para vocês pegar a XG ou a XXG. Por quê? Porque ela entra em qualquer tamanho de pessoa, então se tem uma pessoinha com um pouquinho de sobrepeso, ela entra, se tem um pessoalzinho mais magro, ela entra. Porque o bacana é que quando você entra dentro da água, a água aperta a roupa em você, então mesmo se ela ficar um pouquinho larga, quando você entrar dentro da água, ela se acomoda, é super tranquilo. E o legal, esse material que a gente fornece para vocês, a gente já manda umas bisnaguinhas de reparo, então tem várias dessas, que você pode colar e fazer o reparo caso haja um furinho. Então caso haja um furinho, você pode usar a marca de cola vinil da Brascola, que ela vai colar o vinil, que é o PVC. Então você só faz o reparozinho, está chique, está pronto. Se por um acaso furar. E a gente vai apresentar também para vocês o pulsar, né? O pulsar, ele serve para pegar peixes. Então como eu vou mexer nos peixes e eu não quero me molhar, eu vou usar o macacão, aproveitar e apresentar os dois para vocês. Então como que você usa esse macacão, né? Ele é bem simplesinho de usar. Tá? Basicamente, dá para você usar ele com tênis ou sem tênis. Eu prefiro usar sem tênis, tá gente? Você abre aqui. Eu vou abrir só um dos lados, porque é facinho de entrar, né? De vestir ele. Bem, colocou um lado do macacão. Coloca a outra perna. Ah, e eu sempre recomendo vocês pegarem bota 42 ou 44, porque aí também serve em qualquer tamanho de pé. Porque a maioria dos funcionários, o que eles fazem? Para ficar padrão, se ela ficar meio larguinha, igual a minha, a minha está com um dedinho que sobra, né? Então está bacana para mim. Essa aqui é uma bota 42. Mas, por exemplo, ela já não serve para um funcionário que tem um pé 44. Mas se você pega um pé 44, né? Para um funcionário de bota 42, ele só coloca um pouquinho de enchimento aqui na bota e utiliza da mesma forma. Quando entra água dentro do macacão, é interessante vocês pendurarem ele sempre de ponta cabeça. Então, fechou o ajuste. Se você quiser ajustar aqui na barriga, você pode apertar ou afrouxar, né? Tem a regulagem. Mas, igual eu disse para vocês, não precisa, porque a água ajusta no seu corpo. E aqui você ajusta para deixar ela mais no peito aqui em cima ou no peito mais para baixo. Então você consegue vir mais para cima ou mais folgadinho. Então eu vou usar bem aqui em cima, porque os peixes do nosso tanque estão bem grandes, né? Você vê como que ele fica. Ele é todo soldado. Então é um material de solda única. Ele tem todo o acabamento na bota. O que a gente vai fazer hoje? Hoje eu vou apresentar para vocês dois modelos de pulsar. Nós temos o pulsar redondo e nós temos o pulsar quadrado. Eu gosto de pulsar quadrado. Por quê? Porque esse pulsar, ele já está aqui na nossa piscicultura há alguns anos. Porque nós somos uma fábrica de equipamentos, mas a gente tem a nossa criação de peixe. Quando você passa ele embaixo do tanque, ele pega todos os peixes lá no fundo, diferente do pulsar redondo, né? O pulsar redondo fica com brechas para o peixe passar pelos lados. Nós temos os dois modelos, os dois modelos são muito bons. O bacana dos nossos modelos é que você tem aqui a pegada para você puxar, para pegar bastante peso. Um pulsar desse ele pega 50 quilos de peixe bem tranquilo, ele não arrebenta, né? O material aqui é bem forte, né? Você pode pegar, forçar, puxar e ele não rasga. Então é um material muito bom que vai durar anos e anos, né? Esse aqui está... Eu acho que esse aqui, se eu não me engano, está uns 3 anos na nossa criação, né? Então vocês veem até que ele está um pouquinho enferrujado, mas vocês veem que mesmo depois de 3 anos, as cordas de amarração estão bem, com uma qualidade bem boa. A gente nunca fez nenhum reparo nele. Beleza, galera? Então, vamos lá. Eu vou usar esse aqui. Ah, os nossos pulsar eles vão sem cabo, por conta de frete, tá? Então você compra um cabinho aí numa loja de construção e faz o seu cabinho, beleza? Então vamos lá, pegar um peixinho. Lembrando que nós temos uns 890 produtos para a criação de peixe, camarão e vários ramos. Então, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os peixes aqui com o pulsar para demonstrar para vocês, né? Como que pega o pulsar, a resistência dele, que eu estou com os peixes aqui de quilo e para você também não se molhar. Vocês veem que eu já me dei uma molhada aqui no peito e tal, mas minha camiseta está super seca. Vamos lá? Vou pegar os bebezinhos aqui. Eita! Ó, peixão. Tá vendo, ó? O peixe, essa malha, ela não machuca o peixe. Vocês veem que ele não enrosca, né? Mesmo ele sendo um peixe bem grande. Então, se você quiser soltar aqui mais para frente para fazer um reparo, dá para soltar. Se você precisar de cordas de reparo, a gente fornece também. E o macacão é isso aqui, galera. Vocês entram dentro da água, você se molha. Depois é só pendurar ele de ponta cabeça. Eu vou ajudar um pouquinho desse peixe. Aproveitar e mostrar para vocês. Peixão. Tá vendo? O bacana desse macacão é isso. Você pode pegar, você não vai se sujar, né? Ele tem a resistência bem boa. O peixe não fura ele. Você que trabalha no frigorífico. Você que tem aí um manejo de jardim. Pode trabalhar tranquilo, entrando na água, assim, molhando para valer mesmo. Deixa eu soltar o... Grandinho aqui. E ó. Você pega, molha. É bem sossegado. Se por um acaso se sujar... Ele é muito fácil de limpar, tá, galera? Se vocês quiserem bater vape. Por exemplo, tá cheio de mato, cheio de muco de peixe, né? Bate uma vape, lava com sabão neutro. É tranquilo. Material atóxico, tá? Para você trabalhar em contato direto com materiais para consumo humano. E é isso aí. O negócio é bom. Então, você que precisa de pulsás, né? Pulsás, passar guás, para a criação de peixe, camarão, para o seu lago ornamental, para pesca. Conta com material de qualidade e aproveita, leva um macacãozinho para você poder trabalhar no inverno. Para você não se molhar, para os seus funcionários não trabalharem todo lascado com frio. Então, é isso aí. Curte a gente no Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. Segue o nosso canal no YouTube. E trabalhe com a Brasil Peixes. Trabalhe com os melhores. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de